Nós estamos aqui no Conjunto Augusto Franco, 30 anos de fundado o Conjunto Augusto Franco. Como vocês podem ver, condomínios, uma infraestrutura muito boa. Mas isso não é tudo aqui no Conjunto Augusto Franco. Aqui também está a miséria, pessoas que moram em favelas iguais a estas. Marcos Prejuízo, líder comunitário aqui no Conjunto, dói no coração ver uma coisa dessa, né? Comunidade, assim, morando em favela aqui em pleno Conjunto Augusto Franco. É verdade, são condições subhumanas. Vocês estão convidados a visitar nós, nosso trabalho de luto e reivindicação, que é exatamente as pessoas morando com rato, com jacaré, com cobra, com papelão. Enfim, são condições como essa que nós precisamos nos alertar e não permitir. Cabe ao poder público tomar providência necessária para que as pessoas tenham vida melhor. Hoje é aqui, esgoto, o lixo a céu aberto, condições subhumanas dessa população. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, o ser humano não merece passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém. Há quanto tempo tem essa favela aqui? Onze anos. Onze anos, o Conjunto tem trinta, né? Isso. Cento e oitenta e seis pessoas moram em casa. Cento e oitenta e seis famílias, né? Famílias. Vamos entrar para ver um pouquinho? Muita, muita. Como é que acontece aí? Olha o pessoal fazendo aqui. Essa região toda de condomínio, né? Isso, isso. Quer dizer que ela fica aqui entre os condomínios e essa região aqui de Matagal. Isso, é verdade. Manguezal. É Manguezal aí atrás? É. Vamos ver então a situação aqui do pessoal. Max, o nome da invasão como é que é mesmo? Recanto dos Manguezais. Recanto dos Manguezais. Fica próximo do Manguezal. Aqui tudo barracas assim, né? Isso aqui é um perigo muito grande. Já prometeram casa para esse povo? Prometeram, tem cadastro, tem promessa. Mas já que chegaram ao ponto, se falaram bem assim, olha, arrumem que vai ser essa semana. A turma se arruma. Já chegou a acontecer isso? Já chegou a acontecer isso. E nada de casa? Nada de casa. O povo continua aqui nos barracos? Isso. Mas não existe nenhum projeto assim? Não existe projeto, tudo cadastrado, mas entra ano, passa ano, a situação é a mesma. Há uma promessa no mês de março, mas como já teve promessa para anos... E quem vive de promessa é santo, né amigo? Vamos olhar mais um pouquinho aqui. Boa tarde. Boa tarde. Olha isso aqui, a gente tem impressão assim, que tudo que é pior no mundo, né? Porque aqui vocês podem ver, a energia elétrica é nessa situação. A água é outro problema. E vejam só as moradias. Pessoas aqui que acordam, até com cobra dentro de casa. E isso fica bem pertinho, aqui, no conjunto Augusto Franco. Não fica tão longe, bem perto de todos. Visível a todos, esse problema aqui, em Plê Maracajú. Boa tarde, tudo bem? Como é a senhora? Como é o seu nome? Carmozita. Oi, Carmozita. Tem quantos filhos, Carmozita? Seis. Seis filhos? Marido? Tem. Mora todo mundo aí dentro? Todo mundo. Como é, me fala um pouquinho sobre o seu dia a dia aí, aqui com seus filhos, nesse barraco? Ah, é muito ruim. Aqui, esse barraco, é muito ruim. É cheio de cobra, tem gabiru. Pegou uma cobra aqui dentro. Pegou uma cobra aqui dentro. Onde pegou a cobra, filha? Aqui, na sala. Aqui na sua sala? Na sala. Uma jiboia. Uma jiboia. Uma jiboia, do fundo aí, da maré. E o fedor, eu não aguento, porque a rede esgota de lado, do barraco. Quer dizer que aqui vocês sofrem muito? Agora vem cá, já teve a famosa promessa, já vieram aqui, dizer, ah, vou dar casa pra vocês, tal. Ah, o prefeito prometeu. Mas voltou aqui depois, não? Não, voltou mais não. Prometeu e não voltou? Não. Prometeu e não voltou. Não voltou mais não. Mas vocês têm esperança ainda de saírem daqui? Tenho. Você queria ir pra onde? Qual é o seu sonho hoje? Tá, numa casa. Podia ser onde fosse? É, podia ser onde fosse. É, tá numa casa com os seus filhos? É, tá numa casa com os meus filhos, no domingo de noite. Tem mosquito, maruinho. Desse buraco aí, desse bueiro que dá o mosquito. Olha, o menino só vai descansando, só vai gripado. As crianças estão na escola? Estão, elas estudam. Estão na escola, né? É. A senhora tem apoio do governo, com Bolsa Família? Não, eu tenho Bolsa Família, não. Mas tem criança na escola, não tem Bolsa Família? Não, eu tenho Bolsa Família, não. Nunca abastraram a senhora? Não, eu fico agachar, mas só com meus documentos. Aí eu tô aí pra tirar o registro, porque eu não sou daqui aí. Eu tenho que viajar pra tirar o registro. Tá bom, muito obrigado. Eu tô esperando chegar dinheiro, né? É. Pra ficar o registro, pra viajar. Resisto tem graça, não? É, mas eu já fui lá procurar saber. A mulher vai me dar uma outra pra me pegar. Vamos mais adiante, Max, prejuízo. O que é que é isso aqui, Max? O esgoto, né? Esgoto. O esgoto, o escondomínio ali. Meus amigos, olha que coisa. É o esgoto dos condomínios, né? É, diz que é dos condomínios. Ah, quer dizer que isso aqui é o esgoto? Não é de vocês esse cano aqui? É, desses pessoal que tem um barraco. De fete que cai aí. Ah, quer dizer que isso aqui não é do condomínio, é de vocês? O condomínio é esse esgoto, esse bueiro grosso. Ah, certo, certo. O que derrama aqui tudo é de vocês. Então, olha, o meio ambiente aqui já era, viu? Porque vocês podem ver aí, olha só. Foi todo atingido. Não é irrecuperável. Porque todo esgoto, água de fossa, tudo isso que vem das casas, dos barracos aqui, é tudo jogado. Não é isso mesmo, Thiago? É. Tudo jogado aí, não é? Jogado, na maré. Rapaz, o Maxi e o pessoal do meio ambiente nunca veio aqui, não? Não. É que agora é que se resolva isso o mais rápido possível, né? São coisas sub-humanas que se produziram. Isso aqui é uma bomba, não é? É uma bomba. Não tem que não saber disso. Por isso que eu convido a Intensa para vir conhecer o Café da Manhã, na hora de 16, para que todos tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer o Recanto dos Manguezais. É, sinceramente, eu tenho andado por muitos lugares, mas esse aqui, Recanto dos Manguezais, um nome bonito até, mas veja só a situação. Cadê a sandada? De um lado nós vimos a situação de miséria desse Recanto dos Manguezais, esta invasão. Agora nós estamos aqui com o outro lado da história, a síndica de um prédio aqui. O meu nome é desse prédio? Prédio Segipem. Prédio Segipem, condomínio Prédio Segipem. O nome da senhora? Adeíza. Adeíza, como é que é morar assim, vizinho em vazão, né? Porque vocês investiram tanto aqui e tal, e tem um cômodo que não deixa de ser. Isso, um grande cômodo que prejudica muita gente. Por desvalorização do imóvel, e todo mundo que chega para comprar um imóvel aqui, ou para alugar, não consegue. Muito difícil, alguém quer morar por quê? Por causa da favela. E constrangem muitas, não pelos moradores, mas pela aparência que é causa de uma favela. Aí fica difícil essa relação, né? Fica difícil, fica a relação e também assim, você coloca também em risco um pouco, querendo ou não, a vida dos seus filhos. Porque de repente aqui chega a polícia, é a choque, fecha aqui a frente do condomínio, entendeu? Nem carro muito, nem carro sai, já deram até tiro aí, as crianças assustadas aqui do condomínio saem correndo, com medo, né? Que ajuda de uma porta para cima, com medo de uma bala perdida. Até os filhos prejudicam muito a gente, prejudicam bastante a gente aqui nessa favela. Muito. Já teve promessa de alguém? Alguém já chegou para vocês? Ah, vamos tirar isso aí? Não, nunca teve promessa. Ninguém nunca veio dizer que ia tirar. Teve a gente aqui, aqui do condomínio, juntamos todo mundo, fizemos com a comunidade e fomos até o Ministério Público. Que entrou com a ação contra a Prefeitura e a Prefeitura ficou de selecionar, vamos tirar, vamos tirar e nada. Até agora, isso já tem já nove anos. E não até agora, não é só promessa. Com a sua promessa. Obrigado. De nada.